E aí galera, tudo bom com vocês? Estamos aí pra mais um vídeo pro nosso canal, você está no canal Banca dos Cartuchos meu nome é Alexandre Santos e hoje nós vamos ensinar como colocar lixeira ou dispensers na Epson AL3150 nós vamos colocar lixeira nessa impressora ou dispensers e também se você quiser fazer a troca da almofada ou lavar almofada nós vamos passar isso aí também, você vai aprender a colocar lixeira ou dispensers, você vai aprender a trocar lixeira e você vai aprender também a lavar a espuma fica aí conosco até o final, não perca nenhum detalhe, preste bem atenção lembrando, deixa o seu like, inscreva-se no canal e também deixe o seu comentário da mesma forma que a minha intenção é ajudar você no dia de hoje, você também possa nos ajudar inscrevendo-se no canal, deixando o seu like e também o seu comentário vamos lá pro vídeo sem demora? Bora lá! vamos lá então pessoal, mostrar pra vocês como está a lixeira aí você vira a impressora no caso né, tem uma tampinha atrás da impressora do lado direito na reta do reservatório do book, do eco-tank, lá no fundo você vai ver a tampinha então o que primeiramente você vai fazer, aqui ela tem um parafuso aqui nós vamos tirar esse parafuso primeiramente geralmente o parafuso não sai completo, ele só desparafusa, mas ele fica na tampa só algumas pressoras sai o parafuso, mas algumas não, aí você vai puxar aqui pra trás, pega aqui você já tem um contato aqui com a lixeira, então você pode tanto trocar a lixeira, como você pode colocar um dispenser né, pra jogar o resíduo fora, só desparafusar aqui embaixo puxa aqui pra trás, alguns são brancos, outros cinza, depende do modelo da sua impressora aí aqui você pode lavar também, se você quiser, eu recomendo não, se for lavar, não ficar apertando a espuma pra poder lavar, porque é uma fibra diferente, então quando você aperta, amassa ela, ela perde o formato. Então, infelizmente é um tipo de espuma que dá um pouco mais trabalho de lavar, então você vai desencaixar aqui ó, tem um parafuso, né, tira o parafuso, destrava ela aqui ó, só tem travas, tá vendo, cheia de travas, e você pode lavar a espuma dela, mas só segurando assim ó, pega e não fica apertando, amassando pra não perder o formato. ou se você tiver aí um kit aí, você pode tanto trocar a espuma aqui dentro, como você pode já trocar o kit completo, depende de como você comprou ou vai comprar. Agora, pra colocar o dispenser, você vai precisar de uma mangueirinha, geralmente quando você compra o dispenser pela internet, ele já vem, o vidrinho, a mangueirinha, se você não tiver, você arruma uma mangueirinha de silicone, essa mangueirinha aqui geralmente tem empresas que trabalham com book adaptado, que faz adaptação em book, que eles tem pra vender, você vai precisar de um frasquinho patch, né, vai precisar de um cotovelinho assim ó, pode ser igual esse, ou pode ser algo que adapte, né, vou mostrar pra você como vai ser usado isso daqui, de repente você arruma alguma coisa pra poder colocar no lugar. Na tampinha que você vai passar a mangueira, vou mostrar pra você como vai fazer, você tem que fazer dois furos, vai ser um pra entrada da mangueirinha e outro pra questão da saída de ar, né, que um entra a sujeira e outro sai o ar. Então, vamos dar prosseguimento aqui pra você entender como instala a lixeira. Uma mangueirinha que sai aqui ó, da onde é o que cai atingindo na lixeira, eu não me preocupo muito, minha mão é suja mesmo, trabalho nessa área, então eu já não me preocupo mais. Mas caso você quiser mexer com a luva ou pegar um papel higiênico, alguma coisa, papel toalha, fica ao seu critério. Então vamos dar continuidade. Pra puxar a mangueirinha ali, eu vou usar um alicate de bico. Pode usar uma outra coisa se você quiser. Puxando devagarinho aí ó. Ela geralmente vai estar um pouco suja. E aqui está a mangueirinha que nós estamos procurando. Vamos ver se dá pra você ver aí, tá vendo? Ó. Essa é a mangueirinha. Aí o que nós vamos fazer com aquele cotovelinho que eu mostrei pra você? Nós vamos colocar aquele cotovelinho aqui dentro ó. Se você quiser colocar a mangueira aqui ó, ela entra também. Sem nada, só a mangueira. Só aqui fica fácil pra sair, pra soltar. Por isso que eu uso o cotovelinho. Então eu coloco a parte que trava na mangueira. A parte que trava eu coloco na mangueira. Fica assim ó. E aí eu pego essa parte maior. Tem uns que é menor, não tem problema. Pode ser o menorzinho, tá? Tem uns que é menorzinho. Não tem problema. Aí eu encaixo ele aqui ó. Encaixo ele aqui. Colocar esse araminho aqui ó. Colocar ele aqui assim ó. Dá umas duas voltas. Vou mostrar pra você aqui ó. E aperta ele aqui. Pra ficar mais firme. Né? Dá uma volta no araminho. E também no de baixo também. Se você quiser fazer melhor. Põe um aqui também. Tanto uma fita herma como um araminho que nem esse. Aí fica mais firme. Não vai sair com facilidade. Aqui já tá bem preso. Mas quanto mais segurança melhor né. Às vezes tem que ver aqui. Então se você for colocar a lixeira de volta. Você vai ter que fazer dois vãozinhos aqui ó. Um desse lado e um desse aqui. Porque esse aqui é onde vai passar a mangueira. Mas tem que fazer um aqui pra poder encaixar na hora aqui ó. Segura aqui a mangueira e vai passar ele aqui ó. Então pra ele passar aqui. Precisa tá um vãozinho aqui. Não é um buraco. É um vão mesmo aqui assim. E do lado de cá também. Pra não prensar a mangueira. Se prensar a mangueira dá problema. Alguns modelos é cinza igual você viu aí. E alguns modelos são brancas. Então de toda forma ela é só você desencaixar aqui. Aí a branca ela já vem aberta aqui. É mais fácil pra você tirar a espuma dela. Certo? Seguindo o procedimento que eu falei pra lavar. Não force a espuma que ela perde o formato. Só tira aqui e lava normal. E a mangueira embaixo tá a mesma coisa. Se caso você quiser também tirar a parte branca. Se é tirar a parte branca aqui. Dá pra tirar também. Tá? Aí tem um parafuso aqui embaixo. Por trás aqui tem um parafuso. Você tira ele. Tira essa parte branca. A mangueirinha vai ficar mais fácil de pegar. Se não quiser pode puxar ela igual tá na outra mesmo. E a peça branca é essa daqui. Se for passar a mangueira também do mesmo jeito. Faz o cortinho pra não prensar. Encaixando ele aqui eu passo ele em um dos furos da tampa. Que eu já mostrei pra você anteriormente aí. E coloco a lixeira. Isso é a lixeira. Só que tem um detalhe. Vamos lá então. Você pode deixar ela assim. Se você quiser tirar aquela parte. Não tem problema. Agora você pode também fazer o que? Se a impressora não estiver mais na garantia. Ou você não se importar em relação a garantia. Você pode fazer um furo na tampa aqui ó. Você faz um furo na tampa. Faz um furo na tampa. E passa a mangueirinha pelo furo. Passa a mangueirinha pelo furo. Então a mangueirinha ficaria mais ou menos assim. Passaria pelo furo. Não furei aqui. Só tô mostrando pra você. Se colocar do jeito que eu fiz agora não dá certo. Porque você vai fechar a tampa. Vai travar a mangueira. Tá bom? Não faça isso. Se você for deixar a tampa um pouco aberta assim ó. Aí não tem problema. Mas tem que colar ela pra ela não cair. Se ela estiver na garantia e quiser deixar assim também não tem problema. Só não fecha pra não prensar a mangueira. Se prensar não vai a sujeira. A sujeira volta pra impressora. Então eu coloco lá. A mangueirinha no vidro. E está instalado a lixeira. Aí você pode fazer a limpeza na impressora. Ou quando você liga que ela faz uma limpeza automática. Ela já vai a sujeira pra impressora. Fica aí mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que você consiga fazer. Não esqueça aí de deixar o seu like. Inscrever-se no canal. Deixe também o seu comentário. De uma forma que ajudei você. Que você possa nos dar uma força aí também. Um abraço. Fique com Deus. E até mais.